Uma moça de 21 anos que tinha ainda a vida inteira pela frente, mas que foi assassinada de maneira covarde. Morta por aquele de quem não queria mais estar por perto. O crime aconteceu nesta casa, em Suzano, na Grande São Paulo. Aqui moravam Adriana Santos e o filho pequeno, de 7 anos. Eram 9 horas da noite quando o ex-marido dela invadiu a residência. Ele não se conformou da separação e acabou invadindo a residência onde eles residiam e acabou desferindo os golpes de faca. Vizinhos ouviram os gritos de socorro da vítima e da criança e entraram na casa para ver o que acontecia. Ao presenciarem o cenário de horror, tentaram salvar Adriana. Mas Francisco José de Souza Carvalho, de 31 anos, não permitiu que ninguém se aproximasse. Retiraram a criança daquele local e chamaram, evidentemente, a polícia, enfim, o socorro. O marido, enfurecido com o fim do relacionamento, foi ao local determinado a tirar a vida da ex-mulher. Três facadas foram suficientes. Tudo aconteceu na frente do filho do casal. Com certeza isso vai ser uma sequela para o resto da vida, né? Vai ter que ter um tratamento bastante importante para que isso, de repente, apague da mente dele. Uma coisa que é bastante difícil. Depois de golpear a Adriana, o montador de móveis tentou tirar a própria vida com golpes de faca no peito. Datena, o Francisco está internado aqui na Santa Casa de Suzano sob escolta policial. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde dele é considerado delicado. Mas, assim que tiver alta, vai sair daqui do hospital direto para a cadeia. Foi autuado em fragrância e delito. Assim que ele estiver recuperado, ele vai, na verdade, vai ter que pagar pelo que fez. Adriana Santos e José Francisco de Souza Carvalho se conheceram na cidade de Piripiri, no Piauí. Ela, uma adolescente com 13 anos. E ele, com 23. Mesmo com a diferença de idade, os dois se apaixonaram e com a autorização da família dela, começaram a namorar. A história é antiga já dos dois, é de muitos, muitos anos, é um amor de infância. Logo, a Adriana engravidou e o casal teve um filho. Datena, pouco tempo depois, a Adriana veio com a família morar aqui em São Paulo. Vieram, Datena, na expectativa de uma vida melhor. O Francisco também veio. Durante um tempo, eles moraram aqui nesta casa em Suzano, na Grande São Paulo. E foram felizes. Mas, nos últimos meses, o relacionamento começou a ficar bastante complicado. O relacionamento dos dois já é conturbado já de muito tempo, muito tempo. Conturbado como? Ele era agressivo? Eles sempre brigavam. Na questão de ele era agressivo, os dois sempre brigavam. Segundo a família, a Adriana estava cansada de ser submissa ao companheiro extremamente aciumento e possessivo. Depois de tanto sofrer, decidiu se separar. Os parentes não imaginavam que Francisco seria capaz de matar a mãe do filho dele, apenas porque a jovem não queria mais dividir a vida com ele. A família inteira está decepcionada com o que aconteceu, porque a gente não entende o que se passava pela cabeça dele. A família de Adriana espera que Francisco se recupere logo e pague pela covardia que cometeu. Não sei nem como dizia para você. É uma dor insuportável. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.